Olá meninas, muito boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindas aqui ao canal de C-Style. Hoje trago-vos um vídeo de compras. Decidi então reunir algumas pecinhas que eu comprei, não todas, mas as mais recentes. E decidi então fazer um vídeo para vos mostrar tanto estas botas over the knee, como também algumas peças que eu comprei. Por isso, venham comigo, vamos lá respeitar as minhas compras. Então, uma das compras que eu fiz e que algumas meninas já viram pelas fotos que eu tenho vindo a colocar, é este chapéu fantástico, que é uma peça que está muito... ou seja, uma peça não, é um acessório que este inverno, que esta estação se vai usar imenso. E portanto, tem sido assim um acessório muito, muito, muito forte. É aquele acessório que torna o nosso coordenado super diferente, original, que nos dá atitude e é irreverente, sem dúvida alguma. Podemos estar com um coordenado muito casual, muito simples, mas se colocarmos assim um chapéu federa como este, fica logo muito diferente. E portanto, eu adoro. Já tenho um preto, já tenho um camel e de facto, achei que faltava-me assim este vermelho para completar e confesso que gosto mesmo muito. Então, comprei também este vestido, que algumas de vocês também já viram. Eu preferi comprar este que é só de uma cor, ele é assim. Ele depois tem renda aqui assim nas mangas. Ele tem elástico aqui em cima, portanto, dá para utilizá-lo normal ou então descair assim um bocadinho nos ombros, está bem? Ele tem elástico. É todo ele franzido. Depois, aqui no meio, volta a ter um bocadinho de renda também. Deixem-me-vos mostrar para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer, ok? Este vestido, ele custou R$ 39,95. Eu vou explicar porque é que ele tem, porque é que ele ainda tem etiqueta. Porque o primeiro vestido que eu comprei, ele vinha com um buraquinho no tecido e, portanto, eu fui lá trocar. Entretanto, deram-me este, que está em condições, não tem nenhum buraquinho, só não tem um vestido baixo, o forro. E, portanto, não tirei a etiqueta porque tenho que ir novamente à Zara para trocar o vestido. Portanto, eu gosto muito deste vestido. Eu usei com umas botas overknee. Umas botas pretas, que também eram da Zara. Já tenho cerca de 2 anos essas botas. E, portanto, é um look que eu gosto mesmo muito. Fica muito, muito, muito giro. Dá-se-me um ar muito descontraído, muito ilerto, muito feminino. Depois, embora não tenha colocado o meu bolso desta saia, foi uma saia que eu comprei na Stradivarius. Confesso que aquilo que eu preciso neste momento não são saias. Até porque, como vocês já repararam, tenho andado numa fase em que prefiro muito mais as caldas e fazer coordenadas com calças do que com saias. Mas esta, pelo preço que estava, eu comprei na Stradivarius. Acho que foi R$ 12,95. A saia, o tecido dela é, portanto, é uma malha canulada. E depois, o que é que ela tem de diferente, que eu achei giro. Portanto, tem esta racha. Tem esta abertura, ou racha, como quiserem chamar. Aqui assim na frente. Não sei se conseguem perceber. Portanto, aqui está a racha. Portanto, comprei, de facto, porque custava R$ 12,95. E achei engraçado, de facto, ter aquela abertura à frente. E, portanto, trouxe-a comigo também. Comprei na Stradivarius. Este top foi um dos tops que eu levei à Portugal Fashion no primeiro dia, na quinta-feira, no Coliseu no Porto. É um top muito simples. A frente é assim, atrás é ligeiramente mais de botado. E eu, de facto, estava a notar que tinha peças com... Tinha muitas peças com decote redondo, gola subida. E, portanto, não tinha nada com mais de botado, decote em V. E, de facto, eu gosto. Acho que com blazers fica muito bonito. Fica muito elegante. E, então, pronto. Encontrei este na área de Truffle Look. E custou R$ 12,95. E, portanto, por esse preço, esta peça foi mais do que ótima. E vai-me dar imenso jeito. Depois, comprei esta camisola. Eu tinha comprado um body na H&M. Mas depois acabei por ir trocá-lo. Era para não trazer nada. Mas depois vi esta camisola de malha. Muito, muito fofinha. Que eu adoro. E eu não tinha nenhuma camisola de malha vermelha. Eu gosto imenso de vermelha no inverno. E, portanto, esta aqui, eu não sei se ela custou ou 15,95 euros ou 17,95 euros. Já não me recordo. Mas, pronto, foi à volta disso. E, portanto, ela é assim. Tem este trabalhado. A manga normalíssima. Ela é assim. Ela é toda larga. E, portanto, disse-lhe trazê-la porque vai ser muito fofinha. Para dar, assim, os coordenados muito protegidos. E, como que eu tinha que trazer alguma coisa, trouxe esta camisa lá. Então, da H&M. E, por último, vou falar-vos das compras que eu fiz na Primark. Confesso que eu nunca comprei na Primark. Confesso que também não gosto muito da loja. Não gosto de conceito. Não gosto da forma como as coisas estão dispostas na loja. Mas, pronto. Eu vi uma colega no Instagram, que é a Joana. E ela tinha umas botas que eu adorei. E lhe perguntei onde é que ela tinha comprado. E ela disse que tinha sido na Primark. E, pronto. E fui lá ver se, de facto, encontrava as botas que ela tinha. E, pronto. E acabei por comprá-las também. Eu também levei as ao Portugal Fashion no primeiro dia, no Coisa do Porto. E muitas meninas têm de perguntar onde é que eu comprei as botas. De onde é que são as botas. As botas são da Primark. De facto, foi lá que eu as comprei. Custaram 28€. São muito confortáveis. Elas são assim, redondinhas. À frente. São redondas à frente. O tacão dela, como vocês podem ver, não é muito alto, nem muito fino. Portanto, o que lhe confere alguma estabilidade à bota. E, portanto, também não é uma boa uma com o pé. Ela depois, do lado de fora, tem o fecho. E depois, elas são mesmo over the knee. São mesmo até cá acima. Está bem? E atrás. O que é ótimo, que é uma particularidade que as botas têm, é que depois podemos apertar a perna e faz com que a bota não vá descendo. E isto é ótimo. A bota por dentro é toda, toda ferrada. Como vocês podem ver. São super quentinhas. O facto de ter esta função também faz com que a bota seja muito mais grossa. Eu calço o 36, comprei a bota o 37, exatamente porque precisava um bocadinho mais de largura na perna e, portanto, trouxe o 37, mas fica-me na mesma bem. De facto, gostei muito destas botas. E acabei por trazer também um casaco que eu vi lá, que eles tinham imenso. Tinham em azul marinho, tinham em pedpul com pelo. Eu era para trazer o azul marinho, mas aquilo depois também já não tinha números, que é uma coisa sempre muito chata, quando da primeira marca é que eu nunca encontro o meu número e, portanto, até acabei por trazer um número maior do que o meu. Portanto, este é um 38, eu precisaria de 36, mas de facto não tinha. O 38 era o número mais baixo. E, portanto, eu gostei muito do azul marinho, mas o número que tinha lá era extremamente grande. Então, eu acabei por trazer este, ele é assim, tem pelo na cola, assim, e, portanto, ele é assim, preto e branco. Vai mudar com imensa roupa, por ser desta cor, assim, como vocês podem ver, ele é assim. E tenho aqui, assim, os balsinhos que eu ainda não abri, porque também ainda não abri aqui no casaco. E, portanto, tenho, assim, este pelinho, que é um pelinho até fofinho. O tecido dele é de cima, portanto, ele é muito, muito quentinho, sem duvida alguma que é. Este casaco custou 40 euros. Este e todos os outros que eram dentro deste género custavam todos 40 euros. E, portanto, estas foram algumas das compras que, de facto, eu fiz nestes últimos tempos. As brotas foram uma das compras, assim, fantásticas. Gosto mesmo muito, estou muito satisfeita e também estou mortinha para começar a andar com o meu casaco. Não queria que ela fosse embora, mas, de facto, o dia de hoje, já com esta chuva, este dia cinzento e já com algum vento, confesso que já começa a dar vontade de começarmos a vestir, assim, estas peixinhas mais quentes. E, pronto, estas foram as compras que eu fiz. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal de Seestyle. Sigam-me também através do Instagram e do Facebook, que é exatamente o mesmo nome. Subscrevam-me também, sigam-me no blog e espero que tenham uma excelente semana. Um beijinho muito grande para vocês e encontramos-nos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho